Valendo aí. É isso aí. Boa noite. Nós vamos apresentar o trabalho sobre Domain Drive Design para a disciplina de técnica avançada em construção de software do FG. Nosso grupo é o Igor Cavalcante, Lugas Araújo, Nelson Parva, eu, Guilherme Caixeta e o William Batista. Vamos lá, falar sobre a DDD. Bom, o que é o DDD? DDD é um novo conceito em engenharia de software e técnicas de programação que é muito até confundido por ser novo. Tem muita gente que acha que é um framework, que é um tipo de linguagem de programação, mas não, não é. Pode ser considerado, é muito considerado por alguns autores, um paradigma. que é onde o projeto orientado ao domínio, por padrão, ele é modelado visando o modelo do negócio. Ele é um paradigma que é relacionado à orientação ao objeto, mas não tem nenhuma tecnologia específica para trabalhar com ele. Você pode aplicar ele em Hurg, pode aplicar ele em Java, em JavaScript, e dependendo do domínio da aplicação, vai ser mais adequado trabalhar com DDD. Pode passar para a próxima aí, Nelson. Bom, e como assim o domínio da aplicação? Essa é a definição e a divisão do DDD, né? Peraí, vou ter que parar aí, velho. Peraí. Vou ter que cancelar. Eu acho que vai tirar a ponta da gente, velho, porque DDD não é novo, velho. O negócio já tem mais de 10 anos, saca? Então, se eu falar isso, é a primeira coisa que vai falar, não sabe por nenhuma, saca? Não é novo. DDD é um padrão, tem que falar. É um padrão de programação, coisa de boas técnicas. Não é paradigma, não. E ele não é novo também, não. Porque se um cagar, tipo, no começo, saca, ele já vai, tipo assim, pensar que a gente não sabe do começo, aí já vai tirar a ponta, saca? Então, tem que falar essas coisas certas aí, senão... Ele não é novo, é paradigma, no caso... Pô, velho, onde eu li, o trem falava que era uma nova técnica, que é um paradigma, não é um projeto, e depende muito do autor, onde você vê a fonte, né, velho? Eu li isso. A data do autor, de quem inventou, foi de 2003, saca? Então, qualquer lugar que você for ver, é 2003, não é? Não é novo, velho. A técnica é de 1970, mano. Então, então, já pode tirar esse novo ali. Depende do ponto de vista do autor. Não, mas não é novo, saca? Falar que 15 anos, 20 anos é novo, aí o iPhone X é novo. Só é tirar o novo aí que... Agora é o que eu já falei, mas bora lá. Não, tem que falar certo, porque pode... Tipo assim, não é uma vez que tem que gravar, vai até dar certo. Igual eu vou fazer novela, filho. Espera aí. Corta. Tem que... Tem que sair, né? Tem que criar outro, cara. Espera aí. Porque se eu finalizar aqui... Tem que sair... Tem que sair... Obrigado.